Pois assim, não passou nem mal, mas ouviu só pra mim Se voltar, vou atrás, não tem de novo falar Vou dizer que o amor foi feitinho pra olhar Como olhar, quente o coração Sala de repente para ver a menina que vem Ela vem, sempre vem, em cima do olhar E vai ver, tem que ser, canta em quem amar Hoje sim, não te esqueci, já pensei de esperar Nem parei, nem dormi, só pensando em falar O que é seu, mas você não vem Vem, deixa o teu, fala o sol, diga o céu, mas você vem Vem, deixa o teu, fala o sol Vem, deixa o teu, fala o sol Vem, deixa o teu, fala o sol Nem passou, nem parou, mas ouviu só pra mim Se voltar, vou atrás, não tem de novo falar Vou dizer que o amor foi feitinho pra dar Vem, deixa o teu, fala o sol Vem, deixa o teu, fala o sol Vem, deixa o teu, fala o sol Vem, deixa o teu, fala o sol